Você quer falar oi querida comigo? Oi querida! Eu estou aqui com a Mariana Fiore Ela é uma tatuadora muito foda de São Paulo E aí ela veio pro Rio fazer umas tattoos E aí ela perguntou se podia me dar uma tattoo E o código Que eu queria uma tattoo E aí agora ela vai me tatuar e aí você vai assistir É isso, é isso Eu tatuo em São Paulo em um estúdio só de mulheres É um estúdio muito, muito foda Assim, com pessoas que tatuam De vários estilos e vem se tatuar comigo Qual você vai começar? Na mãozinha? É Eu vou fazer primeiro um risquinho Pra você sentir como que é Ok? Ok Eu estou muito, muito, muito feliz De estar atuando em um estúdio só de mulheres Nossa, isso é muito legal Primeiro porque Quando eu comecei assim Eu sempre tipo Fui tatuada por homem né Então a preferência que eu tinha Eram os caras Eles falam pra mim que meu desenho era tatuável E que meu trampo nunca ia dar certo Era loucura E daí quando eu conseguia alguma coisa assim Sei lá, eu conseguia um beijo Muita cobaia Até conseguia algumas oportunidades Eu tava, não, mas com essa carinha aí né Terminamos essa Eba Terminamos essa Eba Porque eu tatuava muitas carinhas nos meus dedos E um atomozinho aqui no meu dedo É um átomo de hidrogênio É louca, nem sei É um átomo mesmo de qualquer coisa Porque eu acho muito fofo e é isso O meio de tatuagem É extremamente machista E acho que a gente tá ganhando espaço Bem aos pouquinhos E tem uma cena muito forte crescendo De tatuadoras mulheres Que tem se ajudado Pra fazer com que a gente apareça assim Porque querendo ou não A gente recebe muito não Ou desqualificam muito nosso trabalho Tentando vincular nossa imagem Falando ai você consegue tal coisa Por você ser bonita e tudo mais Mas é uma coisa muito maior E valoriza o trabalho de mulheres Não só na tatuagem Como em todos os outros meios Porque a gente realmente precisa Ser vista assim E principalmente mulheres Valorizem o trabalho de outras mulheres A gente tem que tá tudo juntinho Então é isso Curte o vídeo Se você gostou do vídeo Entra lá no Instagram da Mariana Entra na página do site do estúdio É um estúdio muito massa E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Beijos queridas Beijos querida Tchau, tchau.